Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Unir e Erradicar a Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, e dá outras providências. Título e disposições preliminares. Artigo 1º Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Unir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 2º A toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no capute. Artigo 4º Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, às condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. TÍTULO 2 Da violência doméstica e familiar contra a mulher CAPÍTULO 1º Disposições gerais Artigo 5º Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. I, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. II, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. III, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendido, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. CAPÍTULO 2 Das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. I, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. II, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. III, a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a força ao matrimônio, a gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. IV, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. V, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calunha, difamação ou injúria. Título 3 Da Assistência à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar Capítulo 1º Das Medidas Integradas de Prevenção Artigo 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. I, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. II, a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. III O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1º, no inciso 4 do artigo 3º e no inciso 4 do artigo 221 da Constituição Federal. IV A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. V, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. VI A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. VII A capacitação permanente das polícias civil e militar, da guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso e quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. VIII A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. IX O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. CAPÍTULO 2 DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILHAR Artigo 9 no Assistência à Mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na lei orgânica da assistência social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. § 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do Governo Federal, Estadual e Municipal. § 2º O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica. I – Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. II – Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses. III – Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. § 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência. III – A profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, doença sexualmente transmissível, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. § 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a tabela SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do Ente Federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. § 5º Os dispositivos de segurança destinados a ou só em caso de perigo iminente disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. § 6º O ressarcimento de que tratam os § 4º e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ou patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. § 7º Uma mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular-se os dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. § 8º Serão sigilosos os dados da ofendido de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 7º deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. CAPÍTULO 3 Do Atendimento pela Autoridade Policial Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Art. 10-A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. § 1º A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar o de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá as seguintes diretrizes. I – salva a guarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. II – garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. III – não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. § 2º Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento. I – a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. II – quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial. III – o depoimento será registrado em meio eletrônico magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Art. 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, I – garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. II – encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ao Instituto Médico Legal. III – fornecer transporte para ofendidos e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. IV – se necessário, acompanhar a ofendido para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. V – informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusivos de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. V – artigo 12. V – em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. I – ouvir a ofendido, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação ao termo, se apresentada. II – escolher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. III – remeter, no prazo de 48, 48, horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendido, para concessão de medidas protetivas de urgência. IV – determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendido e requisitar outros exames periciais necessários. V – ouvir o agressor e as testemunhas. VI – ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. VI – verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, nipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto do Desarmamento. VII – remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. § 1º O pedido da ofendido será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. I – qualificação da ofendido e do agressor. II – nome e idade dos dependentes. III – descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendido. IV – informação sobre a condição de a ofendido ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente. § 2º A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendido. § 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Art. 12-A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAMS, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. Art. 12-B. Vetado. § 1º, Vetado. § 2º, Vetado. § 3º A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. I. Pela autoridade judicial. II. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou. III. § 1º Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24, 24, horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. § 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. TÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 13. Ao processo, ao julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicassem as normas dos códigos de processo penal e processo civil e da legislação específica relativa à criança, ou adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Art. 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária e com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Art. 14-A. A ofendido tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo 1º Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partida de bens. Parágrafo 2º Iniciado a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Art. 15. É competente, por opção da ofendido, para os processos cíveis regidos por esta lei, o juizado. I, do seu domicílio ou de sua residência. II – Do lugar do fato em que se baseou a demanda. III – Do domicílio do agressor. Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendido de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvi do Ministério Público. Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. CAPÍTULO 2 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEÇÃO 1º DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendido, caberá ao juiz, no prazo de 48, 48, horas. I – conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. II – determinar o encaminhamento da ofendido ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. III – comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. IV – determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendido. § 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo-aste ser prontamente comunicado. § 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. § 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendido, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendido, de seus familiares e de seu patrimônio, ouve do Ministério Público. Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva a si, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Art. 21. A ofendido deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e a saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendido não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Seção 2º das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós termos desta lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nós termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. II. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido. III. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a. Aproximação da ofendido, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. III. Contato com o ofendido, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. III. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendido. IV. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. V. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. VI. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e. VII. Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e, ou, em grupos de apoio. § 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendido ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. § 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas. § 2º Ficando superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. § 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. § 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput nós § 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Seção 3º Das Medidas Protetivas de Urgência Ofendido. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. I – Encaminhar a ofendido e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. II – Determinar a recondução da ofendido e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. III – Determinar o afastamento da ofendido do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. IV – Determinar a separação de corpos. III – Determinar a matrícula dos dependentes da ofendido em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminamente, as seguintes medidas, entre outras. I – Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ao ofendido. II – Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. III – Suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor. IV – Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra o ofendido. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Seção IV Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena detenção, de 3, 3, meses a 2, 2, anos. Parágrafo 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º A hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. CAPÍTULO 3 DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Artigo 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. I. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. II. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quais querem irregularidades constatadas. III. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. CAPÍTULO 4 DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no Artigo 19 desta Lei. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. TÍTULO V DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30. Compete a equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas, pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para ofendido, o agressor e os familiares. Com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. TÍTULO VI DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. Artigo 33. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as várias criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4º desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência, nas várias criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no capute. TÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS. Artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Artigo 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover. No limite das respectivas competências. I. Centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. 2. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. V. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoveram a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Artigo 38. As estatísticas sobre violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações Relativo às Mulheres. Parágrafo único. As secretarias de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Artigo 38-A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Artigo 39-A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei. Artigo 40-As obrigações previstas nesta lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Artigo 41-Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Artigo 42. O artigo 313 do Decreto de nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 4. Artigo 313. 4 Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nós termos da lei específica, para garantir execução das medidas protetivas de urgência. NER. Artigo 43-A linha F do inciso 2 do artigo 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61-2. F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Ponto NER. Artigo 44. O artigo 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 129. § 9 Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena detenção, de 3, 3, meses a 3, 3, anos. § 11. Na hipótese do § 9 deste artigo, a pena será aumentada de um terço seu crime e for cometido contra pessoa portadora de deficiência. NER. Artigo 45. O artigo 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 152. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. NER. Artigo 46. Esta lei entra em vigor 45, 45, dias após sua publicação. Brasília 7 de agosto de 2006, centésimo octogésimo quinto da Independência e centésimo décimo oitavo da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff.